Solidariedade, arte e emoção são três palavras que podem traduzir o novo projeto que junta Catarina Furtado, Joana Vasconcelos e David Rosas. Houve um trabalho conjunto aqui com a David Rosas, que foi um trabalho muito interessante, visto ser uma joalharia e eu poder dar largas à minha imaginação para fazer uma joia de luxo, uma joia especial e que no fundo abraçava este conceito. Que é possível juntar boas vontades, originalidade, criatividade e seriedade. E no fundo são estas palavras todas que cozinhadas deram vórtex o resultado. Daí ser uma peça orgânica, ser uma peça toda de formas redondas, mas que tinha também muito a ver com o repto que me é lançado pela Catarina, que é esta ideia de ajudar a vida de jovens e no fundo poder abraçá-las a um lado maternal da Fundação da Catarina, que me pareceu importante refletir na obra. Vai ser leidoada e depois esse resultado, esse montante, vai permitir que nós, na Corações com a Coroa, possamos abraçar muitos mais projetos. Eu sei que a Joana é sensível às questões da mulher, que no fundo são as questões da igualdade de género e da igualdade de oportunidades que a Corações com a Coroa abraça. O que eu queria era, no fundo, aproveitar aqui este momento para agradecer profundamente à Joana e à David Rosa. Você quer ao só visto? Também ao só visto, por estar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho